E aí, DJ! Saudade geral pro jovem casal Batendo palminha, 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 palminha Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa, eu vou voar Vou voar como um pássaro Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então Como alto, vou descer e oxigenar o pulmão Agora é tarde, amor, não tem quem me segure, não Eu só quero é viver fazendo festa É verdade, muita dança é o que interessa Legal Eu ludo a lei e minha vida vou viver Do Rio, do Rio, o meu rio me fez ver Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa, e voar Sou dos Ambers, vou jogar Sou uma caixa e vai atrás, 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 atrás Sou dos ambas, sou demais, 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 demais Senten-se um na caixa e vai atrás, 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 atrás Senten-se um na caixa e vai atrás, 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 sim Vai, 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 vai Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa, eu vou voar Vou voar como um pássaro Ah, é verdade, eu vou voar como um foguete então No alto, vou descer e oxigenar o pulmão A glória é tarde, a mão não tem quem me segure não Só quero é viver fazendo festa É verdade, muita dança é o que interessa Eu me dou a lei e minha vida vou viver O Rio, o Rio, o meu Rio me fez bem Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, eu quero samba Eu quero festa, viver assim Eu quero festa, eu vou voar Sou do samba, sou demais, 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 demais Sou do samba, sou demais, 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 demais Sou do samba, sou demais, 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 demais Sou do samba, sou demais, 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 demais Sou do samba, sou demais, 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 demais Veste, meu amor Veste, meu amor Veste, meu amor Veste, meu amor Veste, meu amor